Com o compromisso de incrementar o comércio local através do turismo, a Associação Comercial e Industrial de Carmo do Rio Claro promoveu nesta última quinta-feira um coquetel especial para associados e convidados no Hotel Varandas da Montanha. E teve o apoio de empresas carmelitanas para confeccionar o primeiro guia de orientação aos visitantes. A gente vai fazer um lançamento do guia turístico, fazer um coquetel para o pessoal e para os associados e para quem não é associado. Para mostrar os pontos turísticos de Carmo do Rio Claro. Adriano Vilela comentou de como surgiu a ideia de estar realizando esse projeto inédito em Carmo do Rio Claro. Desde a primeira relação, quando a gente foi formar a diretoria, o nosso foco maior era no turismo. E desde abril a gente já vem planejando, fazer um guia, focar bastante no turismo de Carmo do Rio Claro que tem um ótimo potencial. O projeto é trazer recursos para a cidade, mostrando o ponto turístico, os turismos do Carmo do Rio Claro, traz um dinheiro novo para a cidade. E o importante do turista é que ele vem e muitas vezes até fica, às vezes vem e traz uma empresa que monta na cidade. Então isso é muito interessante, às vezes compra um rancho na beira d'água, constrói uma casa, envolve muita gente. Então o foco nosso é trazer esse turista para estar trazendo um dinheiro novo para a cidade de Carmo do Rio Claro. A vice-presidente da SIC, Tete Lemos, ressaltou ainda da importância da criação desse novo projeto para o comércio local e empresários. E explicou como esse guia turístico irá funcionar na cidade e região. Quando falamos em turismo, nós temos que deixar bem claro, só o turismo movimenta 53 setores da economia. Então você imagina lá, desde o taxista, lá do supermercado, do açougue, da padaria. Então quando a gente fala no turista, às vezes a pessoa pensa assim, ah, é só passear em hotel. Não, atrás do hotel, os fornecedores da cidade, até mesmo aquela loja de sapato. Fala assim, ah, o turista não vai comprar meu sapato. Ele pode até não comprar, mas a dona da pousada vai comprar, porque ela vai receber o dinheiro que vai passar de mão em mão. E nós precisamos de mais aqui na cidade, haja vista aí a crise. Temos aí demissões por todas as partes, tanto do poder público quanto do privado. Então nós temos que trazer dinheiro novo para a cidade. E a indústria mais rápida e mais eficiente que a gente consegue agora é o turismo. É a indústria sem fumaça. O guia, ele é um cartão de visitas da cidade. Quando você chega em algum lugar, você apresenta seu cartão de visitas. Então esse guia é o nosso primeiro cartão de visitas. Lá você vai encontrar os nossos principais atrativos naturais, os endereços dos museus, das pousadas. E um pouco da nossa história, o que a gente tem de gastronomia, o que a gente tem de esporte náutico, o que a gente tem de cultura. Então é um resumo da cidade em um desenho animado. Além do guia turístico, a Associação de Carmo do Rio Claro também distribuirá cartilha com orientações de como receber bem o turista. Vamos fazer um trabalho com as escolas, que eu acho que a geração, o jovem é o futuro de Carmo do Rio Claro. Então nós vamos passear aí nas escolas, nós vamos levar a consciência do turismo. Marlin Lemos, proprietária do hotel Varandas da Montanha, comentou de como o guia turístico irá acrescentar ainda mais para o crescimento e desenvolvimento do seu resort. Ele vai facilitar a nossa vida na medida que o hóspede vai ter o guia na mão e a gente poder explicar para ele o que tem na cidade e ele ter alguma coisa palpável. Porque a gente fala muito em sonho, quando a gente trabalha em turismo, falamos muito em sonho, a gente vende muito o abstrato. A pessoa não tem a menor noção do que ela está comprando e a gente tem que ir dentro do sonho dela, idealizando o passeio, a hospedagem dela, a maneira como a gente recebe. E tendo esse guia na mão, a gente já pode mostrar que aqui fica a ponte torta, aqui fica uma cachoeira, aqui a tantos quilômetros, por esse sentido, fica determinado atrativo. Isso facilita bastante. Os exemplares do guia turístico começaram a ser distribuídos na próxima semana. Dúvidas ou informações, você pode acessar a página da ASIC, www.asiccarmo.com.br ou pelo telefone 3561 1330.